Yalla Aay rojag da bina da stan Wachi leila w maznuni Bajnu bala yal suwa Harwa gula bbaybuni Ranjim rdi mlein ixtyam Nama imallu khatuni Zwaan da stup panza yiswa Labar kafi ssabuni Hardu la qish il mwina Hargla gala tutsuni Qawlu qrar banana Bait nusar khani duni Da'chi uqush izzaniyan Hardu jyat tay barbuni Kherdiyana at lu hawar Shushdiyana wa abadzuni Kherdiyana at lu hawar Shushdiyana wa abadzuni Aay labar au garan al damaram Sabiyadala ipifu akam Labar sarsin gil damaram Saafa dalai naino ka Badiyaari dil abo adi anam Khanawka wqo baroka Sarda khamas sarsinat Narma wakpamu loka Zwaan khut berraziyana wa Aawzul faanad ni giroka Agar qawulim fiendaday Dima jyat tay barbuni Dima jyat tay barbuni Badiyaari naino ka Badiyaari naino ka Badiyaari naino ka Saljadi karinjav Vaboy dalai mao šoka Baro roši da duenam Piem na letr snoka Šivanin karkuši Sadam dalai keloka Daga lahalu es karkuši Vaboy dalai mao šoka Badiyaari naino ka Música 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 Se inscreva no canal, ative o sininho. Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui Estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui